Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Flamengo e Botafogo, jogo de volta na semifinal da Copa do Brasil 2017, se você não for inscrito não perca tempo, se inscreva agora no nosso próximos vídeos e muito mais, é isso aí galera, vamos para esse grande clássico, lembrando que o jogo de ida foi 0x0, caso repita o placar para o 0x0 é decisão nos pênaltis, 1x1 da classificação ao Botafogo e quem vencer, a gente vai ganhar na decisão lembrando que o outro jogo, a outra semifinal é entre Cruzeiro e Grêmio, jogo de ida foi 1x0 para o Grêmio, é isso aí, é festa por aqui no Maracanã, o Flamengo de Rueda com as suas alterações no seu novo modo de jogar, encarando o Botafogo, Botafogo que uma excelente fase tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores e vamos com o Mengão que vem com o Thiago no gol, para Heber, Rafael, Vaz e Dralco, Goetia, Guilharão, Diego, Everton, Vinícius Júnior e Paolo Guerreiro é o goleirão Thiago que está substituindo o Aranha, Aranha não, Muralha, goleirão da equipe do Flamengo, encarando o Botafogo, de Catita no gol, Luiz Ricardo, Marcelo, Vitor Luiz, pronunciou Ayrton João Paulo, Guilherme, Rodrigo Pimpão e Roger no ataque, é isso aí, tudo pronto, tudo certo por aqui, o guerreiro que ficou fora do primeiro jogo, está de volta por aqui o peruano, e o Mengão já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo, para ajudar a divulgação para aqui os vídeos da Copa do Brasil, continuem com o Inforx aqui no canal, e vem descendo bem por aqui a equipe do Flamengo, também participem aí do salve aos inscritos, deixem nos comentários, com a sua torcida, pelo cruzamento. Sobrou para Pará, Pará não foi nela, bola sobre o Cunharão, Pará recebe na direita, tem a marcação de Vitor Luiz, pressionou, dividiu, aí tem um toque e apenas tiro de meta. Estoura lá para frente, buscando Guilherme, Rafael Vaz dividiu, juntou a sequência, Guediar, Guediar manda para Guerreiro, Guerreiro espera passagem dos companheiros, tem o Vinícius Júnior pedindo, mas a bola foi para o Everton, ele dominou, encarou a marcação, vem trazendo o Flamengo para o ataque, Diego! Gol! Do Flamengo! Para abrir o placar por aqui, e é dele o craque do time, ele que mandou uma na trave no jogo de ida, dessa vez foi colocada no cantinho, sem chances para Catito, é festa domingão! É isso aí galera, Flamengo 1, Botafogo 0! Com o Guilherão, jogou para o Ayrton, botou o passe à frente, é dividido, olha o Botafogo chegando! Gol! Gol! Do Botafogo! Para deixar tudo igual por aqui, é fazer um gol fora de casa que é fundamental, esse mata-mata, é isso aí, é gol de João Paulo, ele que viu ganhando espaço, com a saída de Camilo, aproveitou e encheu o pé, sem chances para Thiago! A marcação deixou trabalhar, a marcação deixou chegar, não conseguiu fazer o corte, e a batida para o gol, para fazer 1x1, para fazer o gol fora de casa que é fundamental para a equipe do Botafogo! É isso aí galera, Flamengo 1, Botafogo também 1! Agora galera, agora já era, agora para o Mengão, só a vitória interessa! E parte para cima com o Guerreiro, tentou o passe à frente, o Toluí está por aqui, sobrou, ele encara a marcação, o corte mandou para a Finiço Júnior, o garoto tentou o passe para o Guerreiro, linha de fundo, toque no meio, olha o gol! para fora! O Flamengo parte para cima, vem, atrás do seu segundo gol, aí o domínio, a batida, e é escanteio! Esscanteio, que nada, o Juizão deu, olha, as tiros de meta, ficou inconformado! E aqui os jogadores do Flamengo, Diego dividiu lá em cima, Bruno Silva manda para o Roger, o Roger dominou, encarou a marcação, Belo passe à frente! Esscanteio, que história por aqui, o goleirão do Flamengo, e final! Final de primeiro tempo, Flamengo 1, Botafogo também 1! E é isso aí galera, e o fogão já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo! É isso aí, segundo tempo de bola rolando, segundo tempo decisivo, últimos 45 minutos, essa grande decisão, olha o Botafogo! Corta a Hebert de qualquer jeito, e o Zicardo tenta o domínio, acabou se enrolando na sequência do lance, Guerreiro, o olharão, e o Flamengo vem chegando, e se o Júnior manda para parar, o garoto tenta trazer o Flamengo para o ataque, Diego, Everton, mandou no meio, olha a sequência do lance, vem chegando bem o Flamengo, sobrou para a Finície o Júnior, cruzamento lá, tenta o gol, incrível! Incrível, Catito Fernandes! Que defesa, nossa, cata demais esse Catito Fernandes, vem salvando o Botafogo! E o fogão parte para cima, o Roger domina, encarou a marcação de Rafael Weiss, acabou perdendo, para o Flamengo, que é o segundo gol, o segundo gol, o gol da classificação! Por enquanto, com esse 1-1, vai dando o Botafogo! Dominou o Marcelão, Bruno Silva, limpou, tocou para o Roger, o Roger segura, espera a aproximação, ninguém apertou, ele vai bater para o gol! Tem um desvio, e é escanteio! Escanteio aqui pela direita, João Paulo na cobrança, olha a bola lá dentro, tranquilo, fácil, para o goleirão Thiago, Thiago e Sorola para frente, Fugidio, sobrou para Roger, Roger mandou para Pimpão, será que pega? Não sigam a sequência por aqui, e o Flamengo precisa partir para o ataque! E final de partida por aqui! É isso aí galera, Flamengo 1, Botafogo também 1, e pelo gol marcado fora de casa, o Botafogo está na final, na Copa do Brasil 2017! E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, reuni-se nos próximos vídeos e muito mais! É isso aí galera, deixe seu like, comente, participe aí do salve aos inscritos, e é isso aí, não perca a grande decisão, na Copa do Brasil aqui no canal, vamos conferir também aí, quem vai ser o classificado, entre Cruzeiro e Grêmio, para fazer essa grande decisão, que com certeza, você acompanha os dois jogos, aqui no canal, fechou? Então é isso aí, comente, participe, interaja por aqui, acompanhe a sequência, do Flamengo, aí, no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, acompanhe a sequência do Botafogo também, na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro, e é isso aí, canal RioM18 aqui, o melhor time é o seu!